Música Nem teve, filho Vocês viram, minha irmã nem teve Aí foi lá agora no hospital fazer o toque Aí eu tô aqui com a Sofia, ó Deixa eu ajeitar aqui Tô aqui com a Sofia Estindo a filme, meus meninos tão lá fora Meus sobrinhos tão aqui Gustavo e o Nicholas tomando banho lá fora E a minha sobrinha, a minha mãe levou ela pra comprar um sapato pra ela Lá na frente aqui tudo é perto O hospital, a loja, tudo é perto Não perto do outro Aí foram comprar o salgadinho lá Que hoje é aniversário do meu sobrinho A gente já fez uns docinhos que enrolou só, né Que a homem já comprou feito Aqueles de latinha assim Uma latinha de beijinho E uma de brigadeiro Aí eu tô aqui esperando Tava estudando Aí eu não tô mostrando pra vocês Porque tipo, as coisas acontecem muito rápido, né Mostrar pra vocês parabéns Pra ficar registrado também, né Do bolinho dele Quando chegar o bolo eu filmo Então eu vou filmar também Quando a gente arrumar ele Então, meus amores É assim que ficou a decoração do aniversário Olha o bolo aqui como tá Bem bonito Do Homem-Aranha Com o nome dele é de Aquinícolas Olha aqui a mesinha com os bis e as aranhinhas Foi uma mesinha bem simples mesmo Só pra não passar em branco Aqui os docinhos Tem beijinho e brigadeiro Uns estão com cravo e outros sem cravo Por causa das crianças Criança não gosta de cravo Aí aqui as coxinhas Os salgadinhos, né E a decoração ficou assim Com TNT de aranha Com a estelha E o balão E o balão Pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É a hora 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 Gui, achei bom já 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 Fala do nosso Mas é o Gui Já, Nícolas, assopra A hora é a Veroni Assopra Tá muito engraçadinho A hora é a Veroni Eles vão me matar Um terra Não vai me matar É a hora Você é a hora Você é a hora Você é uma pessoa Você é uma trabalhadora Você é um homem digno Senhor de caráter Senhor, pra que muitos Venham a ver Senhor, de Teu nome Ser glorificado Pai eterno, te apresento a cada criança que chegou aqui Meu Deus, abençoa cada uma, meu Pai Te apresento a cada pessoa Senhor Tainara, Senhor Tairone Senhor que está dessa maneira Pai eterno, abençoa o parto dela ali, Senhor Que tu venha, Senhor, dar um grande livramento Um grande escape, Senhor Que tu venha ajudar ela e ser o médico dela, Senhor Que tu venha abençoar cada um, Senhor Que chegou até aqui, Senhor, no nome de Jesus, Pai Amém E daí as vinte e nove Profecia contra Judá Judá infiel Promessa de livramento Ai de Ariel Da cidade de Ariel Em que Davi Assentou o seu Arraial Acrescentai ano a ano E se cedam-se às festas Contudo Porei A Ariel Em aperto E haverá pranto e tristeza E ela será para mim Como Ariel Porque Te Cercarei com meu Arraial E te citarei Com Maloarte Levantarei Deixeira Contra ti Então serais abatida Falarais Debaixo da terra E a tua fala De onde sairá frágil Será a tua voz Debaixo Da terra Formadil Contra Contra Judá O povo infiel a Deus Por causa de que Quando Deus Ele tem uma promessa Na nossa vida A gente tem que A gente confessa O nome do Senhor Todos nós Independente de aquele Que já confessou Não Mas se perguntar Para todos Diga assim Você acredita em Deus Todo dia que acredita Não é verdade? Só que na palavra de Deus Diz que nós Temos que confessar O nome do Senhor Jesus Para que a gente seja salvo E a promessa de Deus Ela é para todos Mas só que Tem muitos Que Se comprometem Servir a Deus E obedecer os seus mandamentos Mas ele não obedece Como Deus quer Hoje em dia A gente está vivendo Um mundo de modernidade De muitas coisas aí Que para o homem Pode ser uma coisa Que como diz assim Isso não vai me salvar Aquilo não vai me salvar O que vai nos salvar Verdadeiramente É a obediência a Deus Se a gente não for obediente Não adianta Em lugar nenhum Que a gente for viver Sempre vai ter Um regulamento Vai ter Um Uma lei Que a gente venha obedecer Toda família Tem suas regras Toda Toda cidade Tem os seus As suas leis Todo o estado E todo o país Então nós não somos diferentes Para a gente servir a Deus E para que a gente venha A ser salvo A gente tem que ter Obediência ao regulamento De Deus Que é a Bíblia Sagrada É Meu pratinho aqui Olha esse bolo Esse recheio Vou pegar minha colherzinha aqui Que eu esqueci Num asinho ligado Não quer mais nada Com a vida Minasinho Já dá um oi Oi galera Tá só o flashzão ligado Que tá tudo escuro Não quer mais nada Não quer mais nada Eu tava roubando a festa Eu nunca fui na foto Eu não vi Que o irmão Que ele me levava Ela dá um oi Oi Sofia Eu quero ficar maior Nicolas Alguns momentos depois Meninas Eu já tô com o cabelo de coque Aqui Já acabou o aniversário Minha cara aqui já tá de cansada Já dei uma ajeitada aqui Na casa pra mamãe Que ela foi lá pro hospital Com a minha irmã Porque já tá Dilatada E tudo mais Só que eu não sei se ela Tá internada lá Qualquer coisa Eu falo pra vocês Quando a nenenzinha nascer Eu filmo pra vocês Tá bom Eu filmo pra deixar registrado Também aqui no meu canal Né Aí a gata já tá quase pra nascer A mamãe foi de novo Pra lá pro hospital Com a Tayronia Né Com a minha irmã E aí Quando a nenenzinha nascer Eu vou tá filmando Pra deixar registrado Aqui no canal E aí Eu vou mostrar aqui pra vocês O que foi que fiz E tudo mais Tá bom Porque eu já tô cansada Agora eu vou Já dar uma estudada Pra vir dormir Tomar banho Né Estudar Tomar banho pra dormir Olha meninas Eu varrei aqui o chão Tudinho Botei as cadeiras pra cá Que tava lá pra fora Deixa eu ligar aqui Tá sem luz Aqui na sala Aí eu botei as cadeiras Pra cá Vai o chão Tudinho aqui da sala Aí o Gustavo Tá jogando A Sofia tá assistindo Botei essa cadeira A gente botou essa cadeira aqui Né O Jordan botou O meu irmão Quem não sabe Onde é que estava isso aí Aí o balcão Tá desse jeito aqui Com as minhas coisas Que é a ring light E o brinco Né Com a ring light O brinco Aí ele é uma Ajeitada aqui Em cima da mesa Deu uma limpada Aqui no chão também O chão Pra vocês verem Ó Ainda parece que tá sujo Ó Porque precisa passar pano E eu tô com a minha costa doendo Já E eu não sei cadê o pano Pode ver Ó Que tá sujo aqui De tipo de chantilly azul Eu só varri mesmo Só varri Dei uma varrida Lavei aqui a louça Que tava aqui na pia E aí eu não achei o pano Pra mim Passar na casa E na cozinha Aqui olha Eu varri tudinho Aí eu suspendi as cadeiras Já ali na mesa Ó Aí bem aqui Tá faltando Lavar também Tá vendo Porque aqui eu mostro A realidade Não mostro A parte que eu limpei não Varri aqui tudinho Aí aqui Tem que lavar Né Tem que ver O sabão Pra lavar Eu tô esperando a minha mãe chegar Estendi aqui a roupa tudinho Estendi a roupa É bom que sai quase enxuta Aí já tem outros aqui pra lavar Só que eu vou esperar a minha mãe chegar Acabaram de chegar Pra botar pra lavar Meus amores Eu já tô aqui deitada Esperando a Sofia terminar ali De jantar com a avó dela Pra gente dormir E aí Vim aqui finalizar o vídeo Com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo Não esqueçam de deixar seu like Você sabe que eu amo E se inscrever aqui no canal Se você é novo ou novo Por aqui Sejam muito bem-vindos E deixe seu comentário aí Abaixando o que você achou Desse aniversário simples Mesmo Tá bom E é isso aí O que você achou desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau